Abra sua Bíblia comigo, no livro de Josué, capítulo 10, versículo 1 a 14, diz assim Tendo Adonis Edeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e havia destruído totalmente E feito a Ai ao seu rei, como fizeram a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas E estavam no meio deles, ficaram com muito medo Porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais e ainda maior do que a cidade de Ai E todos os homens eram valentes, pelo que Adonis Edeque, rei de Jerusalém Enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquís E a Debir, rei de Eglon, dizendo, subi a mim, ajudai-me, viramos Gibeão Porque ontem fez paz com Josué e com os filhos de Israel Então se juntaram cinco reis dos Amorreus, mais o rei de Jerusalém, seis Mais o rei de Hebron, sete, mais o rei de Jarmute, oito Mais o rei de Laquís, nove, mais o rei de Hebron, dez Ele e todas as suas tropas E se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal Não retires as tuas mãos de teus servos Sobe apressadamente a nós e livra-nos E ajuda-nos, pois todos os reis dos Amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós Então Josué subiu de Gilgal, ele e toda a gente de guerra E com ele todos os valentes Vamos ler o oito todos juntos Disse o Senhor a Josué Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei E nenhum deles te poderá resistir Aleluia Não temas Aleluia Deus já entregou nas tuas mãos E nenhum deles vai poder te resistir E Josué lhe sobreveio de repente Porque toda noite veio subindo desde Gilgal E o Senhor os conturbou diante de Israel E os feriu com grande matança em Gibeão E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Betioron E os derrotou até Azeca e Maquedá E sucedeu que fugindo eles de diante de Israel A descida de Betioron Fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras Até Azeca e morreram Mais foram os que morreram pela chuva de pedra Do que os mortos à espada pelos filhos de Israel Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os Amorreus Nas mãos dos filhos de Israel E disse na presença dos filhos de Israel Sol, para aí Para lá em Gibeão E lua, para aí no vale de Ajalon E o sol se deteve E a lua parou Até que o povo se vingou dos seus inimigos E não está escrito isso no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu E não se apressou a por-se quase um dia inteiro Quase vinte e quatro horas E não houve dia semelhante a esse Nem antes, nem depois dele Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem Por quê? Por quê, queridos? Por quê? Levanta a tua mão e fala O Senhor peleja por mim Mais uma vez Fala O Senhor peleja por mim Fala O Senhor peleja por mim Nessa guerra você não está sozinho Fica com a mão levantada Deus Todo-Poderoso Eu quero te louvar e quero te agradecer Por essa igreja linda, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Abre os olhos dos teus filhos Para eles enxergarem o que está acontecendo aqui Essa miríade de anjos, Senhor Oh, recatará a machaia Esse olho fresco caindo Oh, meu Deus Oh, abre os olhos Aqueles que estão assistindo, estão ouvindo Sejam também visitados com este poder Com esta unção Em nome de Jesus Eu amarro valente no abismo Essa palavra Dessa vitória Sobrenatural se cumpra Na vida de cada um E possam te render a honra A glória e o louvor Em nome de Jesus Amém Amém Podem sentar, queridos Glória a Deus Josué fez uma aliança Com um povo chamado Gibeão Como é que foi? Eles viram que O povo de Israel Tinha ganhado de Jericó Derrubado as muralhas fortes de Jericó Que tinha ganho também da cidade de Ai Que era uma cidade grande Então E a próxima seriam eles E eles se disfarçaram E Puseram roupas velhas Pegaram pão embolorado E foram até Josué E falaram assim Olha, faz uma aliança com a gente A gente não é Daqui de perto Faz uma aliança com a gente Nós vamos ficar aqui Para os seus servos Nós vamos pagar impostos Mas faz uma aliança conosco De que você não vai entrar Nas nossas terras E eles não consultaram Ao Senhor É o que diz a palavra de Deus Que neles não consultaram A Deus Está no livro de Josué Os filhos de Israel Não podiam feri-los Porque os príncipes Da congregação Lhe juraram Pelo Senhor Deus de Israel Pelo que toda A congregação Murmurou Demais O versículo 14 Diz que então Os israelitas Tomaram da provisão Não pediram Conselho ao Senhor E fizeram Uma aliança Tome cuidado Com quem você faz aliança Tome cuidado Com quem vem Na sua casa Tome cuidado Com os coitados Da vida Essa pessoa É tão coitada É tão coitada Será que realmente Ela quer mudar De história Ou será que ela Quer se aproveitar De alguma coisa Que você tem Eles fizeram Aquela aliança E eles Tiveram que lutar Contra dez reis No livro que eu Escrevi o livro Azulzinho Nos primeiros Eu falo sobre O efeito Panela de pressão Aquele dia Que vem Todas as lutas Juntas De tudo Quanto é lugar É luta Na família É luta Na saúde É luta Financeira É crise Interior Enfim E as vezes Você fala assim Meu Deus do céu Como é que vai ser isso É aquela pressão É aquele peso Vai ser rápido Quando é assim É o efeito Panela de pressão Parece que você está Para tudo quanto é lado Que nem o feijão A gente vê as vezes O feijão ali E a panela está assim Mas é rápido Deus tem uma vitória Sobrenatural Para a tua vida E vir tudo junto Porque o Senhor Está estabelecendo Um tempo novo Na sua vida Um tempo de vitórias Um tempo de alegria E ao invés de você Passar um tempo inteiro Um espaço inteiro Lutando cada uma Das guerras Uma de cada vez Vai ser tudo De uma vez Novo tempo Mudança de sorte Receba esta palavra No nome de Jesus Amém E Josué estava debaixo Dessa situação Cada um desses reinos Eles tem um significado Espiritual Os jebuseus É a oposição Por intimidação Meu Deus do céu Tempo de ameaça É a nova cepa Ah não É mentira Não é pior Ela é só A gripe É não sei o que Você já está vacinado Você fez a tua parte Você foi Se vacinou Em nome de Jesus Na tua casa Não entra mais Em nome de Jesus Cristo Está quebrado E cancelado Você é sarado Você é curado Você é liberto Pelo sangue de Jesus Tem a terceira dose Vai Toma essa raiva Dessa terceira dose Em nome de Jesus Já Alivia isso Já faz isso logo Ó queridos Eu tomei a Janssen Agora Semana passada Eu tomei a Pfizer Se tiver que tomar Moderna Astragênica O Raio que os parta É o seguinte Eu vou fazer A minha parte E o Senhor Vai nos dar vitória Esse negócio De ficar vendo demônio Na vacina Está amarrado O que é isso? A ciência É um dom de Deus Você vai ver demônio Na vacina agora? Ah tá Não Porque entre você E vão ficar Vendo tudo o que você faz Você já não tem um celular? Você acha que se quiser Espeonar tua vida É só Você acha que no celular O povo não te controla? Ah Tá bom então Sim Está amarrado Você vai e faça A tua parte Olha Se tiver que tomar Vermectina Anitta Toma tudo Não vai fazer mal nenhum Faça a sua parte Deus vai te prosperar Amém? Em nome de Jesus Medo Medo é falta De experiência Com o Deus Porque quem tem Experiência Com o Senhor Sabe Que só cai um fio Da nossa cabeça Se Deus permite Começa a buscar Mais experiências Com Deus Ah Josué fez a besteira E aí Estava na hora De colher o fruto Adianta você Ficar entrando Em acusação Ai Meu Deus Eu não devia ter feito isso Ai meu Deus Por que que eu fiz aquilo? Ai Naquela hora Eu devia ter feito aquilo Já não fez Já não falou Já não viu Ou então já fez mesmo Pisou no tomate E agora? Agora Entra no altar de Deus E busca socorro Porque ele é socorro Bem presente Na hora da angústia Não fique intimidado Ai meu Deus Que que vão falar de mim? Quem fala de você Fala de qualquer jeito Levanta Ergue a cabeça Porque a luta pode ser grande Mas maior É o nosso Deus Para nos dar vitória Em nome de Jesus Toda intimidação Toda acusação Do inferno Está quebrado Em nome de Jesus Cristo Contra o povo de Deus Não existe encantamento Receba essa palavra Os amorreus Os amorreus Sabe o que que é? É uma crueldade Carnal Para matar As nossas motivações Eu imagino Que quando os pais De Helena Estavam para É Buscando Essa gravidez Não faltou gente Para falar Gente Vocês não se enxergam? Não vai ficar grávido Nessa hora? Nossa Vocês correm risco É ou não é? Onde que eles Acho que eles saíram Sempre que você vai fazer Alguma coisa Tem uma boca cruel Para te colocar Em julgamento E para te impedir De você avançar Deus te pôs A provação No interior Você tem a provação Do céu Sabe o que diz A palavra de Deus? Que a paz de Deus É o árbitro No nosso coração Se você Tem A provação De Deus Você tem certeza Isso é de Deus Para a tua vida Pedir os sinais Do Senhor Não só um Pedir um Pedir dois Tem confirmação Você tem aliança Com o Senhor Vá Porque quem dá vitória É o Senhor E quando ele age Ninguém pode impedir Amém? Em nome de Jesus Cristo Hebron significa o que? Os gigantes Que ocupam Nosso espaço Na promessa Quem tem Um espaço Que está ocupado Por um gigante Levanta a mão Levanta a tua mão Bem forte Fala assim Em nome de Jesus Sai daquilo Que é meu Mas começa a expulsar Sai da minha casa Sai da minha saúde Sai das minhas finanças Sai do meu ministério No nome de Jesus Cristo No nome de Jesus Cristo Vai sair Não vai ficar em nada Que me pertence Todo diagnóstico Está quebrado Toda palavra contrária Está cancelada Todo levante do inferno Toda dificuldade Está debaixo dos teus pés O Senhor te chamou Para mostrar Através de você Que para ele Não há nada impossível Receba essa palavra E esse envio No nome de Jesus Jarmute quer dizer Medo e pânico Olha Eu e a Bista Feia A gente Tem uma frase Que ficou até Hashtag Vá com medo mesmo Sentir medo É normal Ser tomado pelo medo É espiritual Uma coisa É sentir medo Medo É um alerta Dor É um alerta Não pode ser o dono Da tua vida Porque você já tem Senhor Você foi comprado Pelo sangue Do cordeiro Sabe Ameaças Intimidações Que quer dizer O rei de De Laquis Isso vem Para a nossa vida Vem para a minha também Ameaças Intimidações E aí Como é que vai ficar Tem um louvor Do renascer preso Que eu amo Quando eu me sinto Cercado Parece que estou Cercado Mas sou guardado Por ti Só parece Parece que estou Cercado Mas sou guardado Por ti É assim que eu venço Minhas guerras É assim Mas o louvor Que eu canto Quando o negócio Está bravo mesmo De tudo quanto é lado Eu levanto a minha mão Para o céu E eu começo É assim que eu venço É assim que eu venço Vem Que é um momento Que eu não consigo falar É tanta seta É tanta abordagem É tanta coisa que cerca E esse louvor Nasceu de um gemido Eu não tinha E o pessoal do prensa Bispa Cadê o seu Cadê a sua composição Inteira E eu fui orar E eu falei Senhor Eu não tenho Eu não tenho um louvor Eu só tenho gemido Meu filho Meu filho tinha acabado De entrar em coma Quase todo dia Quase toda semana A gente era chamado lá Porque ele ia morrer Mas Deus me deu oportunidade De fazer todos os votos De orar De jejuar De vê-lo sendo curado Por quatro anos Até que eu entendesse Que a missão dele Tinha acabado E o Senhor falou comigo Gemido também é louvor Porque o meu espírito Ora por você Sônia Com gemidos Inespremíveis Então eu levanto A minha mão Para o céu E eu deixo O meu espírito Fluir Aleluia Entra no espírito Querido Não Encare Tuas lutas Na carne Eu estou vendo aqui A mãe e o filho Esse filho Foi chamado Para ir para o hospital Puxa Me lembro O nome de vocês Vocês são tão antigos Aqui na igreja Elayne Elayne Eu orei tanto Para você Elayne Teu filho Vinha para o altar Fazer votos Porque ele era chamado No hospital E falando que você Não ia viver Acho que umas três vezes Não foi? O mais Perdeu a conta De quantas vezes A tua mãe não volta A tua mãe não Se ela voltar Ela vai ficar com sequela Olha Esqueça Nunca mais Ela vai ser a mesma É verdade Nunca mais Ela foi a mesma Ela está muito melhor Fica de pé Levanta as mãos Aleluia Deus continua o mesmo Deus continua o mesmo Deus continua o mesmo Obrigada Levanta a tua mão Para o céu Eu vou buscar o Senhor Eu quero colocar Diante do teu altar Coloco diante do teu altar Toda afronta Vai falando Coloco diante do teu altar Toda intimidação Vai falando Eu coloco diante do teu altar Todo diagnóstico Fala Senhor Isso é um diagnóstico Isso não define a minha vida Isso só fala Como eu estou Mas eu sei Para onde o Senhor Vai me levar Eu sei Eu sei Em quem eu tenho crido Recebo o mover Do Espírito Santo De Deus A gente trata as coisas No altar No altar de Deus A gente vence As nossas batalhas No altar de Deus A gente vence As nossas guerras No altar de Deus Sabe qual é A tua diferença? Sabe qual é Sabe qual é A tua diferença? Você que está assistindo Você que está ouvindo Sabe qual é A tua diferença? Você ergue a tua mão Para o céu E Deus te atende E Deus te atende Satanás quer calar A tua boca Satanás quer deixar A tua boca fechada Quer que você Entre em depressão Quer que você Olhe para o problema Que é maior do que você Pode ser maior do que você Mas não é maior Do que o teu Deus Levanta a tua mão E invoca o Senhor Invoca o Senhor Invoca o Senhor Invoca o Senhor Josué começou a invocar Deus Senhor me perdoa Senhor eu fiz aliança Com quem eu não devia Senhor me perdoa Eu devia de estar Na tua casa Senhor eu fiz votos E eu não cumpri Senhor eu retive o dízimo Senhor eu tenho guardado Uma água no meu coração Ah Senhor me lava Me limpa Me lava Me limpa Fala hoje eu saio De toda acusação Do inferno Hoje eu saio De todo o peso De Satanás Hoje acabou Está na cruz do Calvário Chama o nome de Jesus Fala Jesus me justifica Jesus me justifica Jesus me salva Pede Chama o Salvador Chama o Salvador Nós temos armas Nós temos armas Que o inferno E a humanidade inteira Não podem contra elas Chama Chama Jesus 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 me justifica Jesus me justifica Jesus me salva Diz Ah como Maria Eu quero profetizar hoje A unção do Espírito de Deus Vai descer sobre a tua vida E você vai começar a produzir Sinais Vai começar a produzir Prodígios Vai começar a viver Maravilhas Porque esta unção Quebra o julgo E te faz reinar em vida Receba 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 Unção e poder de Deus Que quebra o julgo E faz reinar em vida Em nome de Jesus Aleluia Quando você Não souber por onde começa Comece pelo alfa Comece em Jesus Levanta a mão e fala assim Hoje eu começo O maior tempo de conquista Na minha vida Hoje Hoje eu começo O maior tempo de conquistas Da minha vida E eu não vou olhar Para os lados Eu não vou olhar Para o que falam Eu vou olhar Para o autor E consumador Da minha fé Hoje Eu lanço A pedra Fundamental E eu começo O maior tempo De conquistas Em nome de Jesus Mais do que você Pediu Pensou Imaginou Há conquistas Que Deus vai te dar Que são tão grandes Que são maiores Do que os seus sonhos Porque você não conhece Essa dimensão Deus te coloca Numa dimensão Aumentada Receba esse envio Em nome de Jesus Amém Amém Aleluia 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 Em segundo lugar Fala assim A palavra de Deus É a minha verdade A palavra de Deus É a minha verdade E na palavra de Deus Fala Que ninguém Poderá Me resistir Todos os dias Da minha vida Amém Ninguém Vai poder Não há resistência Contra Um joelho Que se dobra Contra Jejum Contínuo Contra Votos No altar Por tua Causa Deus fecha A boca Do devorador Não interessa Se as pessoas Se enxergam Ou não Te enxergam Ah Quem que enxergar Em Davi Aquele que ia matar O gigante Mas Deus Tem um propósito Deus tem um plano Deus tem um plano Olha pra tua luta E enxerga Eu sou escolhido Pra mostrar A vitória de Deus Nessa luta Fala isso Eu sou escolhido Pra mostrar A vitória De Deus Aonde Vai falando Aonde Eu sou escolhida Pra mostrar Que Deus Faz diferença Deus Eu sou a escolhida Eu sou escolhido Na minha vida Vão ver essa vitória Na tua vida Vão ver essa vitória Na tua vida Vão ver Essa Essa barreira Caindo no chão Na tua vida Você veio aqui Vem pra buscar Uma palavra de Deus Então receba A palavra de Deus Deus permitiu Essa guerra E essa luta Porque na tua vida Vão enxergar Que quando Deus age Ninguém pode impedir Receba essa palavra Você que está me assistindo Você que está me ouvindo Na tua vida Vão enxergar Na tua vida Vão enxergar Sai desse lugar De dor Sai desse lugar De medo Saia desse lugar De intimidação Não vai fazer Nada contra a tua vida Nem contra a tua família Porque o Senhor Te fala É nesse lugar Que vão enxergar Que eu sou Deus Aleluia Romanos 16, 20 Diz assim E o Deus de paz Em breve Esmagará A Satanás Debaixo Dos nossos pés Quando o Senhor Quando o Senhor Te coloca em guerra É sinal Que tem grandes vitórias Para a tua vida Grandes vitórias Para a tua vida Porque foi assim Assim que o povo Conseguiu a terra Prometida Com guerra Foi assim Que eles conquistaram Seus tesouros Com guerra Foi assim Que o rei Ezequias Conquistou Essa saúde Sabe como? Ajoelhando E entrando Em guerra espiritual Senhor Lembra dos votos Que eu fiz Senhor Lembra das ofertas Que eu fiz Senhor Lembra Que eu paguei Aquela conta E eu deixei A tua porta aberta Porque Ezequias Abriu as portas Do templo Senhor Lembra Desses boletos Lembra Senhor E eu quero viver Profeta Isaías Que tinha chegado lá Para falar Ezequias Arruma a tua casa Porque você vai morrer O clamor De Ezequias Fez com que a palavra Com que o coração De Deus Fosse mudado Ezequias Isaías Era o profeta Isaías Não era qualquer um não O profeta Isaías Não tinha nem saído Da moca Tinha pegado o carro E estava aqui ainda Na de culto Por aqui Sabe? Na redondeza E o Senhor falou assim Volta lá Volta lá Porque o meu servo Ainda está na igreja Volta lá E fala pra ele Que eu ouvi a oração dele Que ele não morre Desse jeito Que ele não vai Ficar debaixo Dessa enfermidade Que ele não vai Ficar debaixo Dessa guerra Que a casa dele Não vai ser O filial do inferno Não Mas que eu vou Glorificar o meu nome Na vida dele E vou dar muitos anos De vida E serão os mais Abençoados Da vida dele Aleluia Meu culto Fala com Deus Levanta tua mão Para o meu culto Fala com Deus O meu culto Fala com Deus É com ela que eu toco o coração de Deus Há poder Na minha oração Não importa o impossível Não importa o impossível Nas águas Luz Milagres Vou andar Quanto tempo faz Que você não sente O poder de Deus Na tua oração Levanta tua mão Para o céu Um dia Como não Houve outro igual Eu quero te enviar Para você Viver Esse dia Como não Houve outro igual Você em primeiro lugar Vai saber Em nome de Jesus Que você tem armas Que vencem O inferno inteiro Vai saber Que ninguém Pode te resistir Todos os dias Da tua vida Porque o Espírito Santo De Deus Está na tua vida Em segundo lugar Interessa O plano do inferno Ele sim Ele tem um grande plano Se tem alguém Que ele quer tirar Do ministério É quem tem no ministério Quem está no ministério Ou não é Se tem uma família Que ele quer bagunçar É a tua Se tem um filho Que ele quer roubar É o seu Se tem uma pessoa Por quê? Porque nisso Ele traz vergonha Para o reino de Deus Só que maior Eu vou levantar Eu vou levantar Eu vou levantar Eu vou levantar As minhas mãos Fala Eu entro em guerra Espiritual Satanás Você é derrotado Na minha vida Satanás Você está debaixo Dos meus pés Fala Na minha vida O sangue de Jesus Tem poder Entra em guerra Entra em guerra Entra em guerra Não fique perguntando Por que eu estou passando Por isso Por que está acontecendo isso Não Entra em guerra E fala Isso está acontecendo Por que Deus Quer me dar mais vitória Deus tem mais Para a minha vida Deus tem mais Para a tua vida Deus tem mais Para a tua vida Deus tem mais Para a tua vida Deus tem mais Às vezes você está Acomodado Às vezes você acha Não está tudo bem Não está tudo bem Deus tem muito mais Para a tua vida Levanta a tua mão Para o céu E ora agora Ora 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 Movimento mundo espiritual Movimento mundo espiritual Nós vamos entrar agora E viver a santa ceia Na santa ceia O traidor é denunciado O inimigo não fica Para tomar santa ceia conosco Não fica querido Ah o Judas Na santa ceia Ele é denunciado E ele sai E nessa ceia Eu denuncio Toda obra do inferno Toda obra do inferno Que se levantou Contra a tua vida Tua casa Tua família Ah para roubar tua saúde Para roubar tua força O teu poder de guerra O teu poder de combate O teu poder de sair à luta E viver as vitórias do Senhor Está quebrado e cancelado E a boca que se levantar contra você E juízo está condenada Em juízo A palavra de Deus é Te dou conquistas Que homem nenhum poderia ter Mas eu separei para os meus servos Eu te falo Que você vai viver Um dia Como não houve outro igual Um tempo Como não houve outro igual Porque se apegou a mim Com amor Eu também o livrarei O salvarei E lhe mostrarei A minha salvação E eu te ver Que há Deus em Israel E que todo aquele Que invoca ao Senhor Jamais será envergonhado Receba desta unção Receba deste poder de vitória Poder de conquista Olha eu vejo o Senhor Livrando pessoas de enxaqueca Olha aqui nesse meio Você entrou com enxaqueca E não está mais Quem é essa pessoa? Faz o sinal com a tua mão Você querida Quem entrou com enxaqueca E não está mais? Você entrou com uma dor de cabeça Pesada E não está mais Levanta tua mão Cadê? Você querida Faz tempo que você tem isso? Faz bastante tempo? E não está mais? Tem alguém da sua família Aí do lado? Não? É você? Não vai voltar mais Em nome de Jesus A tua família Tem essas coisas Não é? Não é só você Não é verdade? O Senhor fala Que a maldição hereditária Está quebrada Nunca mais você vai ter Receba dessa cura agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Portas abertas Liberações O Senhor quer te dar uma nova língua Levanta tua mão para o céu Receba Receba essa nova língua Receba essa nova língua Pega esse pedido de milagres Pega esse envelope E antes de escrever Começa a pedir Pede Pede Levanta esse envelope Para o céu Hoje você vai pedir Porque você vai entrar na ceia do Senhor E Deus vai tirar o Judas De dentro da sua vida Deus vai tirar Em nome de Jesus O rimarabaxai Aralabacantaralamaxeia Pede 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 Josué pediu E falou Senhor Faz com que o sol pare Deus vai te dar tempo Tempo Para viver todos os milagres Aquilo que o inimigo falou Está fora de tempo O Senhor fala Eu te dou o tempo Eu te dou o tempo Vai ser no meu tempo Nenhuma das minhas promessas Vão deixar de se cumprir Urramarabaxere Mecantaralamaxe Eu entro em guerra espiritual Por cada um desses pedidos de oração Eu entro em guerra espiritual Você que está me assistindo também Levanta a tua mão Agora Entro em guerra espiritual Eu arranco Das mãos do inferno Do seol A saúde roubada A prosperidade retida Urramarabaxare O ministério Irrimicarabaxurrimicarabaxurialamas Sai da depressão Sai do abismo Sai da crise de pânico Sai desse espírito de suicídio Agora chega de atentar contra a tua vida Urramarabaxere Mecantaralamaya Urricantaralamaxe Oh Eu te envio Para que vim Vejam através de você Que quando Deus age Não há nada Impossível Vitórias Sobrenaturais No nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Podem sentar queridos Escrevam seus pedidos de oração E nós vamos recolher Nós vamos pôr nos nossos intercessores Porque vocês vão ter surpresa Nesse final de ano Em nome de Jesus Soprenaturais 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 No meu interior No meu interior Na tua presença Na tua presença Eu encontro o meu lugar Sobra vento Sobra espírito Espírito de Deus Espírito de Deus Na tua presença Eu encontro o meu lugar Sobra vento Sobra espírito Espírito de Deus Falando em mistérios Com Deus Na língua dos anjos Vou te adorar Falando em mistérios Com Deus Na língua dos anjos Na língua dos anjos Vou te adorar Falando em mistérios Com Deus Na língua dos anjos Vou te adorar Falando em mistérios com Deus Na língua dos anjos Fique de pé Levante esse envelope Destaque o pão Na noite que Jesus foi traído Ele tendo dado graças Ele partiu o pão e falou assim Este pão simboliza o meu corpo Partido por amor de vós Eu vou fazer uma coisa que eu aprendi com a minha mãe Ela pegava A minha mãe era comerciante Ela pegava as duplicatas, as complicatas dela Ela punha tudo debaixo da ceia E ali ela tinha vitória Levanta o pão Fala assim, em nome de Jesus Eu me alimento Da palavra de Deus Do pão da vida Que é Jesus Cristo E eu saio daqui Para ter vitórias Em cada um desses pedidos Do jeito de Deus E infinitamente mais Do que eu estou pedindo Do que eu estou pensando Do que eu estou imaginando Que assim seja em nome de Jesus Pai de amor Pai de amor Eu santifico Esse pão Para que seja alimento Para que seja cura Para que seja força Para que seja Senhor As estratégias Dos dias extraordinários Que os teus filhos vão viver Em vitória Em conquista Em nome de Jesus Amém Amém Comamos Pode ser recolhido também Amém Você entrou aqui Com a enfermidade Que o Senhor Me fala Que pensou As que estão se perguntando Senhor E a minha cura Põe a tua mão Nessa enfermidade Você entrou Nesse espaço Nesse espaço Nessa dimensão espiritual Pela rádio Pela TV Pelas redes sociais Põe a mão Na tua enfermidade Põe a mão Na tua enfermidade Não duvide Ontem Uma criança Estava terminando Aqui o mais que ver Uma criança Chama Davi Ele saiu Ele saiu Correndo E veio me abraçar Eu falei Que é Você quer me dar um beijo Ele falou Não Eu tenho bronquite E Eu estou tossindo muito E eu quero que você Ore por mim Para ser curado E eu Pus a mão nele Ele estava ardendo De febre Ardendo de febre E foi aquela A igreja inteira Orou Na hora A febre saiu A mãe veio Terceiro Mas bispo Ele já está com febre Alguns dias Meu filho está curado Eu falei Ele está curado Mesmo Oh O Senhor está aqui Olha o Davi aqui Você é palmeirense Vem tomar ceia Aqui comigo Hoje Davi Davi Você não tossiu mais? Não Você está bom Mesmo Eu estou vendo Que você está bem Vem tomar ceia Aqui comigo Hoje Amém? Amém? Vem orar comigo Vem me ajudar A orar A gente vai Espera aí Já já A gente vai orar Por quem está enfermo Porque eles vão ser curados Que nem você Eu vou te ensinar Que existe poder Também Para a gente levar a cura Tá bom? Deixa o cálice aqui Levanta a mãozinha Comigo Vamos orar por eles A tua casa é lugar de cura Senhor O teu culto É o lugar Senhor Onde águas se agitam Águas se agitam Eu vejo tantas pessoas Com mal Com dores Com dores Oh Profetiza Fala Eu sou curado Pelo sangue de Jesus Eu sou sarada Pelo sangue de Jesus O ramaiararabaxerébecantaralamaxaia Oh Aonde chega o som da minha voz Chegue o som da cura Chegue o som da ressurreição Agora Toda seta inflamada de Satanás Toda palavra maldita, maligna Toda inveja lançada contra a tua vida Toda enfermidade hereditária Agora Venha por um caminho Saia por sete Pecarabaxurrimbaralamaxúria Um, dois, três Saia em nome de Jesus Seja curado Curada Pelo sangue do Cordeiro Amém Faz assim, olha Fala assim Eu sou curado Sarado Pelo sangue de Jesus Fala Eu sou curada Sarada Pelo sangue de Jesus Faz o teste Quem entrou com dor e está sem Levanta a mão Levanta bem a sua mão Faça bem o teste Glória a Deus Estou vendo a mão aqui Estou vendo a mão aqui Tem gente que vai chegar em casa E vai perceber só amanhã Estou vendo tua mão ali Que o Senhor tirou Arrancou as tuas dores Com raiz e tudo Eu vi o Senhor Eu vi o Senhor te curando Aqui querido Você de Aqui De camisa azul Aqui De camisa É Eu vi o Senhor curando Vi o Senhor tirando de você Raízes Em nome de Jesus Eu te vi curada Que loira de olho Eu te vi curada Sarada Em nome de Jesus Tem cura Aqui Pega o cálice Da mesma forma Ele pegando o cálice Ele falou Esse cálice Simboliza o meu sangue Derramado por amor de vós Façam isso em memória de mim Vire para quem está do seu lado Fala assim Em nome de Jesus O sangue de Jesus Cristo Te purifica De todo pecado E te faz andar em vitória Em conquistas De tal forma Que aqueles que olharem Para a tua vida Vão declarar Verdadeiramente Deus está com você Deus está agindo Em seu favor Levanta o cálice E fala assim Ó morte Onde está a tua vitória Ó inferno Onde está o teu aguilhão Tragada Foi a morte Pela vida O meu redentor Vive Bebamos Eu tenho uma palavra de Deus Tão diferente Para a tua vida O Senhor te fala Eu coloco festa No coração Dos meus servos Receba Dessa festa Receba Desse óleo De alegria Receba Dessa unção Fresca Em nome De Jesus Porque Ninguém Há de te resistir Todos os dias Da tua vida Em nome De Jesus Amém